Música Pessoal do Mundo G, a gente tá aqui na 23ª Parada do Orgulho LGBT e tem a galerinha aqui de Roraima Roraima amor, a gente veio pra arrasar na maior parada do mundo né, a gente tem que tá aqui presente Muito bem, então sejam bem-vindos a maior parada do mundo aqui de São Paulo Bom, você acha que teve alguma diferença nas paradas do ano passado e pra essa parada desse ano? Eu acho que esse ano a gente vem mais consciente dos nossos direitos, a gente tem mais poder E a gente é claro né, a gente sabe que agora né, tá criminalizado Então a gente vem com mais fervor pelos nossos direitos, pelas nossas conquistas do ano passado pra cá Eu acho que a gente tem tudo pra arrasar sempre Eu posso ser quem eu sou sem ter medo de algum preconceito? Com certeza, é o conceito principal da diversidade, é que ninguém é igual, todos nós somos diferentes E temos que exercer nossa diferença da melhor forma possível, sendo que nós somos E eu tô vendo que ela é uma Miss Trans, gente, que delícia Isso mesmo, ser Miss Trans é transformar todo preconceito em amor Aproveitar que a gente tá falando aqui de Miss Trans, me fala um pouquinho aí O que você tá achando da repercussão da Britney na novela lá da Globo? O que você tá achando disso? Ah, eu acho que é fundamental né, mostrar que a diversidade é o seu conceito principal É que existe a diferença e as trans podem representar, podem ser o que quiser Pode estar onde elas quiserem Então parabéns, vamos respeitar Ótima parada, um beijão pra Roraima Divirtam-se bastante, porque eu tenho certeza que essa parada de hoje vai ter muita coisa especial Então vocês aí de casa, continuem conosco, porque hoje tem muitas atrações E eu tenho certeza que a gente vai fazer muitas entrevistas especiais Beijos Beijo, gente, boa parada pra todo mundo Tchau